Música Batucada Abramos na área e nosso convidado de hoje é ator, cantor, compositor, sabe tudo de bloco e mais um monte de coisa por aí. Serjão Lourosa na área. Aí, vagabundo. Madureira, esqueci de dizer que é de madureira. É nóis, é nóis. Essa parada, neguinho. E aí, Serjão, tudo certo, meu irmão? Graças a Deus, em pé sem cair, eitado sem dormir, sentado sem cochilar e fazendo pose, como diria o mestre Mussum. Pegou? Pegou aí. Você cantou por vários anos no monobloco. Então, acho que essa experiência ali com o monobloco, com aquela galera sempre massa, tocando na praia para milhões de pessoas, isso criou uma casca, endureceu a casca mais um pouquinho, assim? Ah, sim, pô. Acho que toda, sempre, sempre, cada experiência que se vive, né, pô, te fortalece artisticamente. Entender o mecanismo do sucesso dessas coisas, assim, né, de como a nossa cabeça também pode ser afetada por tudo isso, né. Eu acho que, pô, que isso, nesse sentido, acho que é a melhor coisa, assim, que eu tirei, mesmo assim, de, pô, de entender, assim, o que que eu tô fazendo aqui nessa brincadeira, né. E, pô, e esse, é... Ah, é muito legal, assim, tu vê que, pô, que... É, você vai crescendo, né, por mais que eu seja grande, né, grande e largo, mas também eu continuo crescendo, né, cara, é possível, é possível se crescer. É porque, gente, uma hora a gente se imagina, assim, pô, tô tocando em Madureira e tal, daqui a pouco você tá ali com milhões de pessoas, né. Passei por isso quando eu fui fazer o Rock in Rio, nas duas vezes, eu fiz com o Lulu e a outra agora no último Rock in Rio com a Alice. Aí, no meio do show, eu tocando com ela, lendo pra frente, assim, vendo aquele multidão de gente, mas eu ficava pensando assim, Meu irmão, tava tocando esse cavaca aqui ontem, lá no Império Cerrano, sabe, isso eu acho que ajuda muito, ajuda muito. Da Alice, pelo menos, eu tava em casa assistindo e, pô, chorando que só porra, né. Foi muito susto, né. Mas foi muito emocionante, assim, né, pra... é... é... que fala de representatividade, né. Ah, bobagem, é isso, pô, que importa que seja gente talentosa. Não, brother, quando é alguém que se parece contigo, se é que vocês me entendem, é alguém que veio do lugar onde você veio, pô, a bichu... Fica mais forte. É, cara, assim, pô, tu fala assim, pô, a gente não é aquela merda que, assim, que muita gente queria que a gente acreditasse que a gente era, né. Então a gente tem um certo valor. E, assim, do tempo dessa época de monobloco pra cá, tu acha que mudou alguma coisa no carnaval? De rua? Ah, é... eu não gosto de atribuir a gente, né, não fomos nós que fizemos isso, foi uma conjuntura de coisas. Mas, assim, rolava muito, assim, era muito comum, é... no carnaval, a época que neguinho ralava o peito do Rio de Janeiro, entendeu? Os cariocas mesmo saíam fora, pô, e, assim, é uma coisa que mudou, né, assim. Não quer sair da cidade. Agora todo mundo tá afim de vir pra cá, inclusive, pô, gente de outros lugares também vindo pra caramba, assim, né. Então eu acho que foi legal isso, assim, pelo menos pra autoestima da cidade, assim, né, de saber que a gente pode fazer um carnaval, que é diferenciado. Eu não gosto muito, assim, de proselitismo político, religioso, mas, pô, juntar as duas coisas, cara, é um grande vacilo, né. Nesse momento o Rio de Janeiro tá passando por isso e, pô, cara, nada a ver, bicho, assim, pô, eu tenho grandes parceiros crentes, moro? Me diga, diga-se de passagem, eu gosto de dizer isso porque, pô, não quero generalizar, mas, assim, pô, mas de um tempo pra cá eu me considero mais multireligioso mesmo, assim, né. E, às vezes, até ateu também, entendeu? Um pouquinho de cada coisa. Eu, pô, o meu show começa assim, pô, Javé, Jeová, Jesus Cristo e Djar, Maomé, Buda, Krishna e Oxalá, Zeus e Tupão, Mulu e Alá, todos os anjos e santos, todos os caboclos e orixás. Hão de abençoar, abençoar o nosso show, a nossa parada, o nosso batuque, né, travar o carnaval, cara, é uma coisa muito feia. Pra cidade é importante pra caramba o carnaval, que, pô, tem esse papo também, assim, né, que tem uma galera que fala assim, pô, Ah, e quando tiver carnaval, futebol e cerveja, né, esse povo, o povo não vai pra frente, né, mas é louco assim, que geralmente isso é uma crítica... Isso tudo gera dinheiro, velho. Não, é uma crítica da galera mais abastada sempre, né, que o cara, pô, ele não vai pro Maracanã, mas ele vai pro US Open, né, pra ver o tênis. Ele pode, né, ele pode, ele pode ver o golfe, ele pode ver o golfe dele. Eu não posso ver meu futebolzinho, entendeu? Só porque eu sou pobre. Então, assim, pô, ele pode estampar a champanhe dele, eu não posso tomar minha cerveja. Não, imagina você, pô, um mundo sem cultura, sem arte, sem diversão. Tu imagina, bro, um mundo sem música. Chato. Um amigo meu falava o seguinte, que, pô, o poder público, o que pode fazer melhor, de melhor pro carnaval, é não se meter, desde que o povo saiba fazer, entendeu? Que é muito louco isso, né, que, pô, se não atrapalhar, bro, se não atrapalhar, deixa que a galera... Se não atrapalhar, já tá ajudando. Pô, chega junto, ou pelo menos não atrasa, né, compadre? Você é dolorosa, meu irmão, pô, muito obrigado a esse papo aqui. Pô, já acabou, mano, é assim, né? Obrigadão pelo convite, pô, e assim, é longevidade pro projeto, né, cara? Tá, parabramos. É tu, eu posso dizer assim, pô, com tranquilidade, tem algumas pessoas, mais do que outras, né? Mas tem algumas pessoas que, quanto mais sucesso fazem, parece que assim, eu fico amarradão, sabe, olha, tipo assim, pô, eu fico feliz, né, cara? É feliz com o sucesso ali, eu vou ser uma dessas pessoas, assim, pô... Sergão, mas eu sei da mesma coisa, toda vez que eu te vejo na televisão, no palco, eu falo, ai, Sergão é de Madureira. Tira essa uma quando eu... Mas não sei quem é o Sergão. É de Madureira. É de Madureira. É de Madureira, São José. Muito bom, meu irmão. Aí. Tira essa aí, é nóis. Valeu, Sergão. Valeu, né? É. É. É.